Libra, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Você vai obter um retorno positivo dos esforços do mês passado. Há festas em todos os lugares. Existem motivos para comemorar. As doenças psicossomáticas e distúrbios leves que está sofrendo são causados pelas suas frustrações. Seria uma boa ideia admitir que elas existem e resolver o problema na fonte. Humor. Jogar com as palavras não irá ajudá-lo a parecer convincente. Se você puder ser mais diplomático e direto, você vai conseguir atingir seus objetivos de forma eficiente. Amor. As condições são perfeitas para relaxar com seu parceiro e realmente aproveitar o máximo dos presentes do cupido. Seja feliz. O seu relacionamento está se tornando mais estável. Apesar das aparências, esteja completamente aberto. Dinheiro. Seu jeito sério e rigoroso é correto. Você está melhor em manter suas finanças separadas de outras áreas de sua vida. Trabalho. Desenvolvimentos estão previstos. É um bom momento para pesquisar e fazer contatos. Siga adiante. Tenha um bom dia Libra. Até amanhã.